Vamos enfrentar o jogo, sabendo que não podemos estar desconcentrados, que jogamos também em casa, e eu acho que nós temos uma responsabilidade maior de fazer um jogo competitivo e um jogo alegre, porque as pessoas vêm-nos aqui a ver, e nós temos a grande obrigação de tornar o jogo alegre e que as pessoas gostem de jogar, porque também é um jogo de taça e o adversário também merece. Temos essa parte do Oleivaz e Moscavito, já estamos avisados, podemos cair uma vez, não podemos cair duas vezes, depois relembrar que o jogador que nos eliminou está do outro lado, e portanto não facilitar em nada, queremos vencer, é daqueles jogos que as equipas grandes não têm nada a ganhar, principalmente as equipas técnicas, agora os jogadores têm, estão a lutar, como eu disse, por um lugar, se querem jogar com a Atalanta, se querem jogar nos próximos jogos, porque a competição entre eles está grande, têm que fazer uma boa exibição, e volto a dizer, temos a responsabilidade, vamos ter os nossos adeptos, independentemente do adversário ser de um escalão inferior, nós temos que tornar o jogo agradável e não aborrecido, digamos assim. Portanto, está tudo nas nossas mãos, obviamente que o adversário também joga, mas a grande responsabilidade nesse aspecto está do lado do suporting, e não entraremos adormecidos, porque já estamos avisados sobre isso.